Sou padeiro de profissão Depois amasso com amor Posso dizer a quem não sabe Que é bom, é bom sim senhor E as minhas clientes dizem Dizem algo e em bom tom O teu é diferente dos outros Aguenta mais, é mesmo bom Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E é uma satisfação Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração Não meto nada diferente Que os outros não metam também Talvez eu meta mais amor Amor como convém É farinha, água e fermento Depois amasso com amor Posso dizer a quem não sabe Que é bom, é bom sim senhor E as minhas clientes dizem Dizem algo e em bom tom O teu é diferente dos outros Aguenta mais, é mesmo bom O teu é diferente dos outros Aguenta mais, é mesmo bom Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E é uma satisfação Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração E isso alegra-me o coração